Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em três lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Com o uso de drone, centro de Três Lagoas vai receber ação contra a Aedes aegypti. Filho de desembargadora que estava preso em Três Lagoas, mas se encontrava foragido, foi preso novamente no estado de São Paulo neste final de semana. Obras do terminal rodoviário de Três Lagoas são iniciadas e não vão atrapalhar o funcionamento do local. Comerciantes instalam câmeras na área central e segurança pública terá acesso ao monitoramento de vídeo. Cerca de 4% das crianças em Três Lagoas não estão matriculadas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Uma ótima segunda-feira a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre o alto índice de registros de trabalho infantil aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente na cidade de Três Lagoas. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar como foi a primeira Copa de Futebol que aconteceu neste final de semana aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de acidentes, Ana. Onde carros que acabaram aí colidindo. Inclusive, um até perdeu o motor com a força do impacto. E ainda iremos falar de tentativa de homicídio. Homem vítima de tiros após perseguir vizinho com faca. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. É, final de semana bastante movimentado no setor policial. E daqui a pouquinho, todos os detalhes das principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A segunda-feira inicia com sol e aumento de nuvens durante a manhã. Há probabilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 34. É, a previsão é de calor para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Calorão para a semana toda na região do Bolsão, Fernando Moraes. A gente tem agora a temperatura e a umidade relativa do ar neste exato momento. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos. Bom dia para você. Bom dia para você, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Para você que nos acompanha pela TVCHD, canal 13.1 e também pelas redes sociais. Neste momento, nós não temos a imagem externa. Nós temos um quadro, uma pintura. Porque nesse momento, realmente, o céu está lindo, lindo de viver aqui em Três Lagoas. Um céu lindo. As nuvens, poucas nuvens no céu. Um céu de brigadeiro. E neste momento, temos aqui em Três Lagoas, a temperatura já logo cedo na casa dos 26 graus. O dia mau amanheceu. Já temos agora a temperatura na marca dos 26 graus. A umidade relativa do ar, neste momento, é de 82%. E nesse momento, Ana, a probabilidade de chuva é de apenas 3%. É, exatamente. Essa é a previsão. Podemos ter pancadas de chuva ao longo do dia, mas possibilidades mínimas, né? Conforme o Fernando disse, aí 3%. E para esta semana, gente, prepare-se, viu? Porque vai ser de muito calor esta semana em todo o Mato Grosso do Sul. Principalmente aqui para a região do Bolsão, onde está Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado. Muito calor, os termômetros podem atingir os 40 graus nesta semana. Então, se hidrate bastante, tome bastante água, porque a previsão é de calorão mesmo. A partir desta segunda-feira, a gente pode ter aquelas pancadas de chuvas isoladas, comum para esta época do ano, para a época aí do verão, né? Desse calorão. 6 horas e 37 minutos agora. 6 e 37. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVCHD, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM 106.5, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nosso muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Pode comentar os assuntos que estamos abordando através das redes sociais, através do Facebook, né? Do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. Anote aí. É o 3509-7500, 3509-7500, por onde você também pode interagir com a gente. Pode ficar sabendo das promoções. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. É o WhatsApp para você interagir com a gente também. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às 6h38, o Alfredo chega a trazer as primeiras notícias para a gente do setor policial. A gente já começa falando de brigas, gente, porque homens embriagados, em situação de rua, brigaram a pedradas aqui em Três Lagos. Foi confusão neste final de semana aqui na nossa cidade. O Alfredo tem detalhes para a gente desta ocorrência. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Haja combustível para as viaturas da polícia atender tantas ocorrências. Vamos começar pela noite de sexta, onde uma briga ali na Praça Senador Ramstap resultou em dois andarilhos lesionados. Dois homens que viviam ali em situação de praça, na situação de rua, perdão. Esses dois homens acabaram discutindo. A briga teria começado por conta de pinga e, posteriormente, segundo a vítima, que estaria ali solicitando a presença da polícia, o mesmo agressor teria dado em cima da mulher dele e, após eles discutirem ali, o mesmo teria sido agredido com pedradas. A polícia militar foi ao local e levou a dupla para a DEPAC, onde os dois homens acabaram autuados por conta desse caso de lesão corporal. A vítima decidiu registrar o boletim de ocorrência e representar contra o companheiro que vivia com ele ali na Praça Senador Ramstap e os mesmos, depois de prestar esclarecimentos, foram liberados e vão acompanhar ao processo em liberdade, Ana. Bom, Alfredo, mas nós tivemos também, neste final de semana, mais uma ocorrência inusitada aí, porque ladrões estão furtando e carregando pelas ruas da cidade até sofá, Alfredo Neto. Eles saem por aí carregando tudo que furtam. Desta vez, esta ocorrência aconteceu no bairro Vila Piloto. Isso mesmo, Ana. Enquanto a Rádio Patrulha atendia a essa ocorrência lá na área central, outra viatura da polícia foi chamada na Vila Piloto, na rua Taufique Farram, aonde um homem de 30 anos e uma mulher de 21 anos foram flagrados ali, carregando um sofá de uma residência. Os mesmos foram impedidos de fugir até a chegada da polícia e, para os policiais, ambos confessaram ser usuários de entorpecentes e que estariam realizando furto para poder comprar entorpecentes. Os produtos seriam trocados, vendidos e, assim, eles conseguiram comprar craque. Esses produtos estavam na casa de uma mulher, a qual os mesmos indicaram o resto dos materiais que eles haviam furtados, como panelas, copos, brinquedos infantis, roupas, entre outras, até peças íntimas. Eles tiveram a audácia de furtar. Ambos foram levados para a delegacia, junto com uma mulher de 21 anos que teria comprado esses produtos. Uma mulher foi autuada em flagrante por receptação, a outra por furto qualificado, junto com o marido, que também foi preso. Agora, na cadeia pública de Três Lagoas, os mesmos aguardam pela audiência de custódia e, posteriormente, serão levados o homem para o presídio de segurança média e as mulheres para o presídio feminino. Ana? É, se não forem liberados, né, Alfredo? Infelizmente, é isso que tem acontecido aqui em Três Lagoas, né? Esses ladrões aí, esse pessoal que furta, arromba, passa na audiência de custódia e depois acaba, na verdade, sendo liberado e continua aprontando, furtando, furtando e dando mais prejuízos para a sociedade. Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente gravíssimo que aconteceu na Avenida Filinto Miller. O veículo praticamente ficou destruído neste acidente. Foi, Ana. Na madrugada de sábado, o carro que era pilotado por um homem acabou batendo contra esse poste. Carro esse que fazia o sentido centro-bairro. O homem acabou sendo lesionado após bater com o peito no volante do carro. Ele acabou sendo aí socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, móvel de urgência, perdão, foi levado para o Hospital Auxiliadora, consciente e orientado, não corre risco de morte. A mulher que estava como passageira do carro, estava sem cinto e foi arremessada para fora do veículo, ficou um certo tempo ali desacordada até o resgate e, posteriormente, acabou acordando com a suspeita de fratura em um dos punhos. Felizmente, nenhuma das vítimas corre risco de morte. Apenas foram lesões leves e o susto, apesar do dano material aí que o proprietário desse carro teve, já que o carro deu perda total, perdeu aí o motor que foi arrancado com a força do acidente, com a força da colisão e, por sorte, o poste não sofreu avarias, não caiu sobre o carro ou sobre as vítimas. O pelotão de trânsito da Polícia Militar foram chamados no local, fizeram o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo. Hoje já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Final de semana bastante movimentado. Esse acidente registrado na Avenida Filinto Miller chamou bastante atenção e a gente chama a atenção dos condutores, para que os condutores, gente, obedeçam as leis de trânsito, andem na velocidade permitida e, infelizmente, a gente tem visto muito aí condutores com excesso de velocidade, andando em alta velocidade pelas ruas da cidade, cometendo inúmeras imprudências aí no trânsito, por isso que muitos acidentes são registrados. 6h43 agora, 6h43min. Ainda falando sobre segurança pública, a gente tem falado muito sobre arrombamentos, furtos na área central e, olha só, empresários estão instalando circuito de câmaras em toda a área central na tentativa de coibir aí esses furtos que têm acontecido. E essas imagens serão cedidas para as equipes da segurança pública, para a polícia, viu, gente, para a polícia militar, para a polícia civil, acompanhar simultaneamente. A reportagem é do Israel Espíndola. Empresários da região central de Três Lagos estão se unindo e aderindo a um sistema de monitoramento por câmeras, na tentativa de coibir a onda de furto que assusta os três lagoenses. Essa ação faz parte do projeto Cidade Segura. O sistema é possível identificar se a pessoa é foragido ou tem alguma pendência com a justiça. Mesmo sistema que foi utilizado na festa do folclore no ano passado. Como explica o empresário de segurança eletrônica, Paulo Jurado. É o mesmo sistema, é a mesma tecnologia, tá? Também ele vai fazer esse reconhecimento da pessoa, ele vai tirar foto da pessoa, ele faz isso tudo automático, por onde ele passou, por onde ele veio, ele deixa tudo registrado. Placas veiculares, todos os veículos que passarem no quadrante onde estão instaladas as câmeras vão ser registrados. Então nós vamos conseguir ali identificar o veículo, identificar a pessoa também. O diferencial desse monitoramento é que as câmeras criam uma barreira e após o horário de funcionamento, qualquer pessoa que se aproximar da vitrine é disparado um alarme. Outro ponto que chama a atenção é que todas essas imagens estão sendo cedidas tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil. Uma característica dos furtos ocorridos na região central de Três Lagoas é que em sua maioria acontecem durante a madrugada. E o sistema de monitoramento vai ceder todas as imagens em tempo real para as forças de segurança. Ele vem com inteligência de vídeo embarcada, tá? São analíticos de vídeo que detectam a movimentação de pessoas, intrusões. Como funciona esse sistema? Hoje, o indivíduo passando na rua, disparado aqui para a gente, detecta essa pessoa lá. O que nós já fazemos? O próprio sistema reconhece. Se ele chegar próximo à porta ou fazer, é disparado uma sirene. E todo ladrão, você sabe que ele não gosta de barulho. Ele gosta de agir no silêncio. E com isso, nós vamos ter uma equipe, tá? Um ronda dentro do centro da cidade para o tempo de resposta ser muito mais rápido do que a pessoa sair aqui da base. Esse monitoramento em tempo real, sendo transmitido tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil, vai ajudar no tempo de resposta e até mesmo durante as investigações para apreender os autores desses crimes. Como pontua o presidente do Conselho de Segurança, Euride Silveira. Isso é uma onda que vai passar. Eu acredito que daqui a aproximadamente uns 10 dias acabe essa onda, né? Porque eles já mapearam todo esse pessoal, já está tudo mapeado. E essa parceria nossa agora com as câmeras, né? Acredito eu que vai facilitar o trabalho da polícia civil, da polícia militar, né? E do próprio empresário. Ele vai ter mais confiabilidade, mais confiança na segurança. Atualmente, o sistema conta com 48 câmeras que já estão monitorando alguns pontos da cidade. Mas o objetivo é que toda a Três Lagoas seja monitorada e que as polícias tenham acesso às imagens quanto antes. Rodrigo Sirarrata, um dos empresários que já aderiram à instalação das câmeras em sua loja, comenta que ele trabalha com produtos de alto valor. E para ele, o sistema ajuda na prevenção. Eu quero um tipo de monitoramento preventivo, que é o que ele vem fazendo para as outras empresas também. Por quê? Porque a gente que tem empresa, mesmo que você tenha um seguro, quando você sofre um roubo ou arrebenta uma porta sua, entra para dentro, então, assim, tem um grande problema, porque você não pode trabalhar, você fica sem poder trabalhar, você tem todo aquele transtorno, ela não deixa isso acontecer, porque o monitoramento é preventivo. Como ele tem a central de monitoramento, já ocorreu outros dias aqui, durante a madrugada, ter pessoas passando aqui e quando de lá eles visualizaram que isso podia ser um potencial problema, automaticamente o Honda deles já veio e que já extinguiu o problema. O projeto Cidade Segura também pretende instalar essas câmeras nas saídas da cidade, como na BR-262 e BR-158. Nós estamos com um projeto, que é o Cidade Segura, é um projeto onde nós vamos monitorar toda a entrada e saída de Três Lagoas, registrando placas e registrando fotos de pessoas. Então, toda a entrada e saída de Três Lagoas vai ser monitorada. Quem vai monitorar? Polícia Militar, Polícia Civil e PRF. E o Conselho também de Segurança o consegue também, que é a detentora do projeto. Muito bom esta iniciativa, né, gente? Realmente já passou da hora de Três Lagoas ter esse monitoramento, ter mais câmeras instaladas em vários pontos da cidade, muitos criminosos aí nas ruas, muitas ocorrências acontecendo nas vias públicas e essas câmeras certamente ajudam muito na redução desses índices de criminalidade. Lembrando, gente, que além dessas câmeras aí, desse projeto, a própria Prefeitura também já anunciou a instalação de mais 200 câmeras em pontos considerados estratégicos de Três Lagoas. Em breve, essas câmeras devem ser instaladas e aí Três Lagoas vai estar bem monitorado, que é muito bom. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, a gente fala agora de obras, de reforma, que também, gente, esta obra vai proporcionar mais segurança para o terminal rodoviário de Três Lagoas, porque as obras de revitalização do terminal rodoviário de Três Lagoas já foram iniciadas. A rodoviária, após a conclusão dessas obras, será cercada. A obra de reforma e revitalização do local foi orçada em um milhão e meio de reais com recursos próprios do município. O projeto prevê a adequação e ampliação dos guichês de vendas de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, assim como a criação de uma praça de alimentação. A reconstrução do piso, a instalação de novos assentos na área de espera e a construção de rampas de acessibilidade, bem como banheiros adaptados para pessoas com deficiência, estão previstos no projeto. Além disso, também está previsto o cercamento do local, com uma construção de guarita para reforçar a segurança. Além disso, o projeto inclui ainda a substituição nas instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, garantindo assim um ambiente mais seguro para os passageiros e funcionários. A ordem de serviço foi autorizada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, dia 7 de fevereiro, na Câmara Municipal. Nós desenvolvemos esse projeto agora que ele vai contemplar toda a parte estrutural do terminal e não somente isso, Ana. Vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia. Durante o período de reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas, segundo a prefeitura, não haverá necessidade de interrupção dos serviços oferecidos no local. O taxista Otilde Nogueira de Souza trabalha no local e diz que a reforma é importante. Para nós é ótimo, né? Porque pelo menos nós tem alguma coisa, porque estava tudo quebrado isso aqui, né? Pelo menos vai ser ótimo. O prefeito está agindo certo. Está precisando? Está precisando faz tempo. O taxista Adair Mota de Oliveira também trabalha no local e diz que o terminal estava precisando desta reforma. Olha, essa reforma já era para ter feito, né? Mas está muito bom agora. Vai ficar boa. Porque a nossa rodoviária é um dos cartões postais, né? E tem que embelezar ela, né? Fica muito bonita, ela reformada. Vai ficar bom para todo mundo, para nós que trabalhamos aqui e também para os passageiros, né? Acorda com o cercamento do local. Muito bom. Vai ter mais segurança para nós, taxistas, e também para os usuários, né? Porque aqui à noite, é muito problemático aqui à noite. Exatamente, né? Quantas brigas, quantas ocorrências registradas aí na praça da rodoviária por conta desses usuários de droga, andarilhos que ficam por aí. Então, com esta reforma, o projeto prevê o cercamento do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. E aí, você que está na audiência do RCN Notícias, concorda? Acho que vai ficar bacana? É realmente preciso cercar aí o terminal rodoviário de Três Lagoas? Vai ter uma guarita? Vai ser alambrado ali no local? Não vai ser muro, viu, gente? Aquelas grades, assim, para garantir a segurança das pessoas que estão ali, para evitar que esses usuários de droga tenham acesso ao terminal rodoviário. Participe com a gente, a gente quer saber a sua opinião. O que você acha desta reforma do terminal rodoviário, do cercamento do local? 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC para você interagir com a gente. Pode comentar também através do Facebook do JP News e Facebook da Cultura e da TVC. Intervalinho, a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 6 horas e 57 minutos, 6h57. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de uma ocorrência registrada neste final de semana em Jupiá. Foi uma ação da Polícia Militar Ambiental que resultou em uma perseguição. Alfredo? Isso mesmo, Ana. Durante a manhã de sábado a Polícia Militar Ambiental fazia patrulhamento ali nas águas do Rio Paraná entre a usina hidrelétrica de Jupiá Três Gargantas atualmente como é chamada até a Ilha Cumprida quando próximo às comportas dessa usina foram avistados alguns pescadores. Uma embarcação foi tentada fazer abordagem após os militares terem visto o homem que fazia pesca com o arpão tentar fugir da abordagem. Por horas foram feitas ali tentativas de interceptação a esse barco que não teria obedecido as ordens dos policiais militares ambientais e teria tentado atracar na prainha de Jupiá. Não conseguindo por conta do policiamento que estava à espera como Força Tática Rádio Patrulha o mesmo retornou para o leito do rio e continuou a perseguição até que desistisse. O homem foi autuado por pesca predatória e uso de apetrechos sem a devida autorização que é o arpão para fazer a pesca submergida a subaquática e acabou sendo multado autuado e liberado. Um outro pescador que tentava impedir que os policiais alcançassem essa embarcação acabou sendo identificado e vai responder a um processo por obstrução de justiça e tentar impedir que servidores públicos exercessem a função o cerçamento de direito de serviço. O mesmo foi identificado devido a os policiais saberem quem ele era por conta da vida de pescador que ele tem e o mesmo foi dado a identificação dele na delegação e será chamado para prestar esclarecimentos e prestar depoimento sobre o que teria ocorrido. Mas o fato chamou a atenção por conta da perseguição ter durado horas e durante aquela ocorrência da Polícia Militar Ambiental Paulista que acabou resultando na morte de um pescador acabou causando uma apreensão para aqueles banhistas que estavam ali na beira da prainha e para familiares de pescadores que temiam que algo acontecesse com um familiar que estaria impedindo de ser abordado pela Polícia Militar Ambiental. Os Policiais Militares Ambiental chegaram a pedir que nesses casos como a notificação a multa e não a prisão é aconselhado que faça a colaboração com os militares parando para abordagem para evitar que tanto o abordado quanto os militares se tornem vítimas de algo pior como uma embarcação dessa acabar virando e ambos acabarem se afogando e para que todos possam voltar para casa com segurança é aconselhado que faça aí essas orientações dadas pelos militares ambientais que é ceder a abordagem para que seja sido fiscalizado ali os apetrechos e também as embarcações por conta do período de piracemana. Alfredo, neste final de semana tivemos também mais um acidente de transo desta vez na Capitão Olinto Mancini com a Jari Mercante tudo porque o motorista não respeitou a sinalização e passou no sinal vermelho. Isso mesmo, Ana, além de não respeitar a sinalização furar o sinal vermelho não era habilitado. O rapaz de 19 anos que estava dirigindo um veículo Volkswagen Gol estava na Capitão Lento Mancini e não teria respeitado a sinalização atravessado a preferencial e colidido contra um veículo Volkswagen Fox. O veículo Volkswagen Fox acabou rodando na pista chegou a capotar e girou por duas vezes parando com as rodas no solo. Foi necessária a intervenção do corpo de bombeiros para retirar essa vítima de dentro do veículo vítima essa que foi levada para o hospital auxiliadora consciente mas desorientada devido a colisão e a polícia teria encontrado ali dentro desse Volkswagen Fox uma garrafa de bebidas alcoólicas e o boletim de ocorrência foi feito por cerca de 30 minutos debaixo de chuva foram necessários aí o trabalho tanto da polícia militar do SAMU e do corpo de bombeiros para fazer o resgate dessa vítima e o desbloqueio da via que estava permanentemente bloqueada por conta dos veículos que estavam parados ali e não tinham o poder de ser removidos por conta própria seria necessário o apoio de guinchos no Goana havia uma bicicleta que estava sobre o teto no bagageiro presa bicicleta essa foi arremessada muitos questionaram se um ciclista teria sido atropelado ou não mas a bicicleta era da esposa do motorista do carro e essa bicicleta estava presa ali no teto do carro no bagageiro e acabou sendo arremessada com a colisão o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC delegacia de pronto atendimento do comunitário o homem de 19 anos que dirigiu o veículo Gol e não tinha CNH não havia bebido nenhum tipo de bebida alcoólica fez o teste do bafômetro que atestou como zero e agora o caso segue investigado pela segunda delegacia de polícia civil que é responsável pela região leste a qual abrange da Jari Mercante até o bairro do Jupiana tá certo Alfredo já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial final de semana bastante movimentado no setor policial 7 horas e 3 minutos agora 7 e 3 falando ainda gente em polícia olha só vocês se lembram daquele caso do filho da desembargadora aqui de Mato Grosso do Sul que foi preso estava preso inclusive no presídio aqui de Três Lagoas pois é gente o Breno Fernando Solon Borges filho da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges foi preso neste sábado durante a abordagem Atibaia no interior de São Paulo contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma cometido em 2017 em Mato Grosso do Sul de acordo com um boletim de ocorrência os policiais abordaram o veículo em que ele estava conduzido por Breno tendo um homem como passageiro os policiais fizeram buscas pelo carro mas não encontraram nada de ilegal no entanto o veículo estava com o documento atrasado ao checarem o nome de Breno no centro de operações da polícia militar a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido em maio de 2023 em março de 2017 o Breno ele foi preso em água clara com 129 quilos de maconha além de 270 munições de fuzil na ocasião ele disse que era o proprietário da carga e que a mercadoria seria vendida ele estava detido na penitenciária aqui de Três Lagos A desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges mãe do Breno foi aposentada compulsoriamente em outubro de 2021 por ajudar o filho a sair da cadeia após a prisão por tráfico a maioria entre os conselhos do Conselho Nacional de Justiça entendeu que a magistrada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul usou da sua posição para beneficiar o filho e tirá-lo da prisão a desembargadora teria agido para que o cumprimento de habeas corpus que garantia a remoção do filho preso preventivamente para uma clínica psiquiátrica fosse agilizado além de ter sido preso em flagrante enquanto transportava 170 quilos de maconha e munição de fuzil o Breno já tinha o mandado de prisão expedido pela polícia por suspeita de colaboração na fuga de um chefe do tráfico olha só gente que situação mais uma vez o filho desta desembargadora aposentada aprontando desta vez foi presa em Atibaia no interior do estado de São Paulo estava com um veículo com documento atrasado e contra ele tinha expedido o mandado de prisão ele que cumpriu pena inclusive aqui no presídio de segurança média de Três Lagos ficou um bom tempo agora estava foragido não sei se estava de semiaberto o que aconteceu o fato é que ele foi preso novamente e a desembargadora foi aposentada e ficou comprovado que ela teria usado do seu poder de magistrada para beneficiar o filho 7 horas e 6 minutos agora 7 e 6 falando agora sobre saúde gente amanhã tem uma ação no centro da cidade uma ação contra a dengue vai acontecer amanhã terça-feira dia 27 a partir das 7 e meia na praça Hamstebt a Secretaria de Saúde vai utilizar inclusive um drone gente para combater o mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue e outras doenças a ação ela visa conscientizar os comerciantes na área central a população de um modo geral para o combate ao mosquito transmissor da dengue da zika e da chikungunya toda a população está convidada a se juntar a esse momento imprescindível que faz parte de uma gama de ações da Secretaria de Saúde contra o mosquito pois há um alerta do Ministério da Saúde sobre o risco de epidemia de dengue neste ano a campanha contará inclusive com o uso de drone da Polícia Militar de Três Lagoas que vai sobrevoar algumas regiões do centro a fim de identificar criadores do Aedes aegypti de atenção os comerciantes da área central muito importante manter os estabelecimentos limpos livre de focos de criadores do mosquito da dengue o Brasil vive uma situação bastante delicada em relação a dengue alguns estados já em situação de epidemia e para evitar que Três Lagoas chegue a esta situação a Secretaria de Saúde está adotando uma série de medidas para combater o mosquito transmissor da dengue e outras doenças sete horas e oito minutos sete e oito a gente fala agora sobre educação porque apesar do ano letivo já ter iniciado as matrículas na rede de ensino ainda seguem abertas para atender toda a demanda do município e mesmo assim gente muitas crianças e adolescentes ainda não foram matriculados e começaram um ano fora da sala de aula a reportagem é do Emerson William o ano letivo nas escolas da rede pública e privada já começou crianças e adolescentes de 0 a 17 anos desde a pré-escola ao ensino médio já estão nas salas de aula das mais de 60 unidades escolares em Três Lagoas de acordo com dados do último censo IBGE o município conta com uma população de 34 mil pessoas nesta faixa etária mas o número de matriculados não chega a este total o que acende de um alerta cerca de 1.300 crianças e adolescentes em idade escolar não estão matriculadas em nenhuma instituição de ensino aqui do município de Três Lagoas no ano letivo de 2024 o número representa um total de 4% da população nesta faixa etária na rede municipal de ensino estão matriculados até o momento 16.250 alunos de 0 a 14 anos nas 41 unidades divididas entre 20 escolas municipais e 21 centros de educação infantil o CI a rede estadual de ensino conta com 12.570 alunos do ensino fundamental ao médio distribuídos nas 12 escolas de Três Lagoas segundo a última estimativa do IBGE outros 3.882 alunos estão em colégios privados a secretária municipal de educação Angela Brito afirma que o maior desafio para os municípios está nas crianças dos anos iniciais de 0 a 3 a gente vem gradativamente ampliando o número de vagas então quando nós entramos o prefeito Angelo Guerreiro a gente atendia mil e poucas crianças de 0 a 3 hoje a gente atende mais de 4 mil então não é possível e a cidade graças a Deus também vai crescendo cada ano vão nascendo crianças então este grupo de 0 a 3 anos ele sempre aumenta só não aumenta se a população parar de crescer então isso é bom a gente pontuar mas a partir dos 4 anos todos os alunos que procurarem a rede municipal de ensino tem a vaga de acordo com a secretária a pasta realiza a busca ativa de alunos não matriculados uma equipe própria é direcionada a orientação de pais e responsáveis sobre o dever de matrícula nas escolas para atender a demanda devem ser construídos um novo CI no Mais Parque e dois novos prédios de escolas municipais sendo eles o Júlio Colinos e a irmã Sheila a secretária afirma que mesmo assim todas as escolas estão abertas para receberem novas matrículas 0 a 3 geralmente a gente consegue colocar todas as vagas são ocupadas mais de 4 em diante sobram vagas ainda na rede hoje se tiver 17.500 crianças na rede a rede tem condições de acolher todos esses estudantes então nós temos aí entre 17.500 a 18.000 vagas para ser ofertadas já a rede estadual de ensino conta com o apoio de uma equipe multiprofissional que realiza o acompanhamento individual de cada aluno além disso também é feita a busca por crianças em idade escolar que não estão sendo atendidas por fatores distintos como afirma a coordenadora regional de educação Marisete Bazé o primeiro diretor faz essa busca ativa e quando o aluno atinge 30% de falta o conselho então vai fazer essa busca ativa com o aluno para trazer ele de volta para a escola neste momento iniciando um ano letivo todos os pais que procuram matrícula a gente faz essa matrícula na escola pode acontecer de alguma família não procurar não colocar seu filho na escola pode e que a gente não fica sabendo onde está esse aluno pode acontecer a gente recebe às vezes família de fora nós não sabemos quando há uma infração alguma coisa assim que o conselho visita e encontra crianças que não estão matriculadas aí o pai é acionado para vir procurar matrícula na escola a coordenadora também afirma que há uma alta demanda por vagas e que devem ser abertas ao menos 10 novas salas de aula neste ano letivo para atender a população serão 5 na escola estadual João Dantas e outras 5 na escola Luiz Lopes Marisette pontua que é o compromisso da educação manter crianças e adolescentes em salas de aula na escola ele tem essa segurança ele está estudando está no olhar de todos os educadores então ele está protegido e essa é a nossa missão de fazer com que o aluno esteja e ele tenha essa liberdade nós temos que lutar muito para isso porque as nossas crianças a gente tem esse compromisso com a educação agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia muito obrigada a todos vocês que estão interagindo através do facebook do JP News facebook da cultura e da TVC através do nosso whatsapp também daqui a pouquinho eu vou ler os decadinhos que nós estamos recebendo aqui através do nosso whatsapp através do facebook muito obrigada a gente vai falando agora a respeito do processo seletivo da prefeitura de três lagoas várias etapas desse processo já foram concluídas para a gente falar da etapa atual nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de administração Gilmar Taboni e o diretor de recursos humanos Pedro Otávio são nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho desse processo seletivo bom dia secretário bom dia Pedro sejam bem vindos bom dia Ana bom dia aos ouvintes para nós é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse processo um processo que foi bastante trabalhoso para a gente a construção tivemos uma comissão que construiu todo esse processo ao longo de praticamente um ano e agora estamos na fase final e para a nossa na verdade não foi uma surpresa que a gente já tinha até a previsão no edital do empate de alguns candidatos mas essa fase agora o que nós tivemos foram muitos empates então a gente ficou aí com uma semana a gente já deveria ter publicado isso na semana passada mas estamos a uma semana dessa publicação justamente porque estávamos trabalhando em um processo em uma forma de fazer esse sorteio que seja o mais transparente possível o mais correto possível para que a gente não tenha nenhum problema nem para nós e nem para os candidatos então quer dizer que para definir a pessoa que vai ficar com aquela vaga que já que teve empate vai ser por meio de sorteio exatamente estava já previsto em edital que a gente ia fazer isso por sorteio o que a gente só estava definindo eram os critérios então analisamos várias formas fazer um sorteio eletrônico fazer um sorteio presencial mas estudamos alguns processos que a gente não precisa inventar a roda então já existe alguém fazendo por aí de uma forma que seja bem transparente e fomos buscar isso a nível Brasil onde a gente tinha encontramos algumas situações que aconteceram a mesma coisa e que para definição seja feita através de sorteio no caso de empate então estamos usando uma metodologia amarrando o CPF da pessoa com o sorteio da Loteria Federal de quarta-feira próxima agora então assim para que fique bem transparente então o CPF é um número que o Gilmar Tabona já possui há mais de 30 anos e o sorteio da Loteria Federal o sorteio da Loteria Federal é um sorteio que a gente já sabe é confiável é um sorteio a nível Brasil é o mesmo número que vale para o Brasil inteiro qual que é o total de empates vocês têm de guarda, Pedro? bom dia a todos os ouvintes são 625 candidatos que ficaram empatados é importante destacar que esse sorteio público não vai ser aplicado para qualquer empate antes disso foi colocado alguns critérios de desempate o primeiro critério foi a idade acima de 60 anos então quem tinha mais de 60 anos tinha privilégio desempatável com relação ao segundo critério nós tínhamos quem foi melhor nas notas de títulos então foi primeiro avaliado quem tinha a melhor nota de título e o terceiro critério era quem tinha mais cursos cargo horário de cursos nos últimos 5 anos então após todos esses critérios a gente filtrando por cada um desses critérios chegou em todos esses empates então não é que o candidato vai ser feito por sorteio público desde o empate em si mas foi colocado todos esses critérios anteriormente e agora depois de 3 critérios aplicados sobrou o sorteio público que estava previsto no edital e quantas pessoas vão participar desse sorteio vocês já sabem por cargos? 625 625 é muita gente de um total de 22 cargos de 22 cargos quais são os cargos que tem mais pessoas para participar de si? o agente endemias de borrifação e o cuidador plantonista da assistência social são os cargos que tinham mais volume assim como também o profissional de atendimento da inclusão educacional o PAE da educação são os 3 cargos que tinham mais inscritos e também são que tem mais empates a gente percebeu que esses empates foram causados muito pelos candidatos que não compareceram na entrega de títulos e apresentaram só nas entrevistas e nas entrevistas acertaram os mesmos números de questões e com isso tiveram a mesma nota então quem teve título apresentado e reconhecido saiu na frente realmente mas quem realmente só compareceu na fase de entrevista acabou tendo essa situação de empates gerou vários empates até o atraso que a gente teve dessa uma semana foi analisando novamente abrindo cada pacote de documentação para verificar esses empates até para ter uma transparência isso é muito importante desse total de 600 e poucas pessoas que vão participar do sorteio para quantas vagas são? para 22 vagas são 600 pessoas concorrendo 22 vagas? 22 vagas é que como o Pedro falou nós temos alguns cargos que são bastante e que temos muitos candidatos empatados um outro ponto que é importante destacar é que nós temos poucos desses cargos desses 22 as pessoas estão na linha de frente ou seja estão disputando a primeira vaga tem uma vaga tem três candidatos empatados geralmente a maioria o que a gente vê é assim nós colocamos lá dez vagas os caras estão empatados lá na posição 80, 90 então tem pouca chance até de ser chamado mas como a gente previu no edital o desempate é feito para todo mundo que está participando do processo independente da colocação está cumprindo tudo que está previsto no edital e para os demais as demais pessoas foram convocadas já está tudo certo tudo ok como que está? é que o empate pode interferir né Pedro? isso após essa fase de desempate desse critério desempate como o Gilmar colocou a maioria dos empates foram em colocações posteriores não nas primeiras colocações então porém como regra a gente tem que publicar desempatado não adianta eu colocar o empate lá que na hora de convocar eu vou falar qual que eu vou chamar então preciso desempatar seja por um desses quatro critérios para ser chamado então após essa fase de desempate vamos dizer que é a última fase desempatando esse pessoal na quarta-feira com o sorteio provavelmente entre quinta e sexta-feira a gente publique o edital com o resultado final e a partir desse resultado final já com o pessoal que está desempatado mas com esses que vão desempatar agora a gente já tem o edital para a gente utilizar como lista de convocação para contratação agora a partir de março mas vocês não convocaram ou não contrataram nenhum para outra área é preciso aguardar esse sorteio para iniciar qualquer contratação até para educação secretário? exatamente o processo seletivo ele só vale só vai ter a sua convocação após essa publicação após a homologação do resultado mas a prefeitura não divulgou que foi contratado já para educação alguns mas não é do processo seletivo então não o que a gente chamou para educação foi concurso e chamou também artigo 100 artigo 100 porque desse processo seletivo está previsto inclusive aquele pessoal que vai monitorar as crianças nas escolas não sei isso isso mesmo isso mesmo então tem que aguardar todo esse processo vocês acreditam que essa semana vocês finalizam então até sexta? isso o que está emperrado mesmo é a questão do desempate que agora em quarta a gente vai conseguir realmente desempatar é importante esclarecer também as regras hoje foi publicado o edital 09 no diário oficial que traz as regras desse desempate como vai funcionar isso então a gente como o Gilmar já esclareceu a gente preferiu utilizar a loteria federal por ter uma credibilidade uma auditoria e tudo mais e o número vamos dizer assim os bilhetes dos candidatos vão ser os CPFs vão ser os 5 últimos números CPFs excluindo o dígito verificador enquanto o sorteio vai ser o primeiro prêmio da loteria federal os 5 últimos números deles também os candidatos que mais se aproximarem ou acertarem os números vão ter privilégios com relação ao outro que estava empatado também vai ter esse desempate então está tudo explicado em edital mas qualquer dúvida também a gente lá no RH como no jurídico também o Ender que é o presidente da comissão está disposto a esclarecer dúvidas dos candidatos e se alguém hoje também se desesperar porque viu que o nome dele não saiu no edital não fique desesperado porque o edital é só para quem realmente ficou empatado se o seu nome não está lá é porque você já está desempatado você já está numa classificação a gente só publicou o nome e a classificação dos desempates é muito importante esses esclarecimentos que muita gente fez vocês tiveram quantas inscrições Jumar? 4.500 inscrições aproximadamente é muita gente que não concorreu uma vaga apesar que assim para nossa surpresa muita gente não compareceu principalmente na pólva de título que é o que o Pedro está falando que foi o que gerou o grande número de empates foi o fato de não terem comparecido na prova de títulos porque a pessoa confunde muito também a prova de título eu fiz um sei lá coloquei uma vaga que a formação é pedagogia aí a pessoa chega com o diploma de pedagogia para apresentar como título não já é uma exigência para se participar daquela vaga você tem que ser pedagogo então aquilo ali não conta como título mas assim o que a gente teve foi muita gente que não compareceu e isso gerou esse grande número de empates o Pedro está com a equipe inteira uma semana a gente brigando muito no bom sentido para que isso saísse rápido mas a gente preferiu ter um pouco mais de paciência para que o critério fosse avaliado no detalhe mesmo e a gente não tivesse nenhum problema porque o nosso intuito é ter transparência fazer a coisa o mais correto possível não cometer nenhuma falha porque pode acontecer porque somos humanos mas a gente não quer isso e a gente não quer prejudicar os candidatos então os candidatos tem que ter também a certeza que nós estamos fazendo o melhor trabalho pensando neles nós não estamos só pensando na nossa necessidade nós pensamos também nos candidatos isso é importante até porque depois faz a convocação aí dá algum problema aí tem que dispensar as pessoas aí vira aquele tumulto então é melhor às vezes esperar mesmo para pelo menos todo mundo que for chamado estar tranquilo estar seguro exatamente estar seguro importante bom então hoje foi publicado no diário oficial essa lista para deixar bem claro é a lista não somente das pessoas que estão empatadas que vão para esse sorteio as demais pessoas precisam aguardar a conclusão desse processo e aí depois vem as próximas etapas vocês acham que até março resolva toda essa situação já sai a lista? a previsão é que na quarta-feira com o desempate até sexta-feira a publicação sai com o resultado final aí no resultado final vai ter o nome de todos os candidatos que compareceram que entregaram títulos que realizaram as provas todos os classificados e com base nessa lista a gente já vai ter a possibilidade de fazer a convocação para a contratação mesmo é claro que vai obedecer uma prioridade como você disse a própria educação a gente vai dar prioridade para a Secretaria da Educação pelo início das aulas já ter ocorrido já para ter esses profissionais em sala de aula o quanto antes mas depois aos poucos a gente como tem um ano para chamar desse processo seletivo a gente vai fazendo essas convocações de forma periódica e todos serão convocados qual que é o total mesmo? todas as vagas que foram colocadas são muitas vagas eu não lembro de cabeça são mais de 300 vagas sim, 330 maravilha gente, explicado Secretário mas vocês também estão aproveitando para dar posse para algumas pessoas que passaram nos concursos anteriores porque muitas pessoas sempre colocam isso a Prefeitura abre processo seletivo por que não chamar as pessoas que passaram no concurso e nos últimos anos e agora nos últimos dias também vocês estão concluindo a chamada dessas pessoas que passaram em concursos públicos exatamente nós temos um concurso que está vigente e ele foi prorrogado por mais dois anos nesse mês de fevereiro ele vencia os dois anos nós prorrogamos é importante relatar que o processo seletivo não está concorrendo com o concurso público as vagas que nós estamos trabalhando para o processo seletivo que nem essas da educação foram vagas que a gente surgiu de uma demanda nós fizemos uma lei recentemente para criar esses cargos que eles não existiam então não foi previsto lá no concurso anterior por causa disso porque não existiam nem as vagas então assim essa demanda veio depois e a gente está fazendo agora a maioria dessas vagas que estamos colocando no processo seletivo né Pedro praticamente todas as vagas são para atender demanda temporária então são demandas tipo dengue é sazonal então eu põe um concursado vamos dizer que nós controlamos a dengue para tudo aí eu vou fazer o que com essas pessoas então essas pessoas vão ficar paradas então por isso que a gente trabalha com essa demanda de processo seletivo que é um cargo temporário então a gente usa aquele profissional durante aquele período o período que a gente não usa então o processo seletivo a gente pode parar ele se a gente não tiver necessidade do cargo e isso ajuda bastante a gestão pública fazer né fazer gestão a gente trabalhar com coerência trabalhar com aquilo que a gente necessita se não eu tenho profissional não uso o profissional fica parado mas assim estamos fazendo sim a convocação do concurso público as secretarias nos apresentam frequentemente as suas demandas porque temos Ana temos profissionais que aposentam temos profissionais que pedem exoneração que vão para passam em outro concurso ou coisas assim né Pedro vão embora de Três Lagoas temos profissionais que de repente passam no concurso dentro da própria prefeitura eu estou em um concurso eu passo em um concurso melhor eu vou para outra vaga e com isso a gente sempre está chamando de concurso isso não para esse concurso estará vigente agora até fevereiro de dois mil e vinte e seis então nós temos dois anos aí e se tiver necessidade a gente vai convocando como disse para o processo seletivo ficamos aproximadamente um ano com uma equipe inteira com profissionais do RH o Ender que é advogado com profissionais da saúde da assistência social da finanças enfim com vários profissionais de várias áreas técnicos para fazer isso um concurso não é muito diferente e o concurso às vezes chega um pouco mais o concurso às vezes a gente chega a ficar um ano e meio trabalhando no processo para quando a gente solta o edital a gente ter bastante tranquilidade bastante firmeza no que a gente está falando está fazendo porque a gente soltar um processo de um concurso e depois a gente ter problema com o concurso graças a Deus os dois últimos concursos que fizemos né Pedro graças ao Pedro e a equipe dele que sempre está por trás reforço não fazemos sozinho nós temos os profissionais da saúde da assistência da educação da finança enfim de todas as secretarias isso nos garante tranquilidade quando fazemos o processo se publicamos no edital não sofremos porque a gente já sabe que a gente não tem nenhum problema ali porque a gente trabalha com bastante responsabilidade bastante cautela que é uma situação muito colocada pelo nosso prefeito ele não admite que façamos as coisas por fazer então não faça o que tem que fazer é do jeito que você acha que é bonitinho a gente tem que fazer o mais correto possível para que a gente não tenha problema não tenha problema com o Ministério Público não tenha problema com o Tribunal de Contas não tenha problema com a Justiça porque às vezes o que nós estamos falando nós ficamos uma semana aqui trabalhando nessa questão do desempate porque uma situação que a gente deixa de estar atento alguém entra pede impugnação suspende o nosso processo a gente para tudo prejudica toda uma categoria prejudica a secretaria em questão por causa de uma impugnação do processo então a gente trabalha com muito cuidado eu comento muito com o prefeito que a gente tem um trabalho muito pesado que é esse trabalho de bastidores a gente fica o tempo inteiro você entra nas nossas salas é que a gente tem tentado acabar com papel estamos trabalhando para isso mas você entra lá você vai ver que é gente concentrada não pode ter barulho não pode ter nada porque a gente trabalha o tempo inteiro focado em fazer o que é melhor então temos o Pedro além dele o Pedro conta com a equipe de pelo menos uns seis advogados que ficam o tempo inteiro auxiliando nesse processo além do Ender que foi um menino que assim não foi uma surpresa que a gente já vinha trabalhando nesse desenvolvimento dele então é uma menina que se destacou muito agora comprou essa briga no bom sentido assumiu o processo seletivo eu brinco que no concurso ele auxiliou o Pedro agora o Pedro que é o auxiliar dele ele tomou conta mesmo ele assumiu entrou de cabeça e isso a gente fica feliz de ver o profissional se desenvolvendo é trabalhar com meritocracia que o Anjo Guerreiro prega também que o Anjo Guerreiro nos cobra trabalho e a gente é reconhecido pelo trabalho que faz ele fala você já deve ter ouvido ele falar que a gente é pago pra isso é pago sim mas a cerejinha do bolo vem daquele profissional diferenciado é verdade aquele profissional que faz a diferença e o Ender nesse caso né Pedro com certeza nos agradou não vou falar com a surpresa porque a gente já imaginava mas nos agradou bastante com as suas ações isso foi muito bom pra nós falando desse processo seletivo pra área da saúde vocês conseguiram atingir a meta de número de inscritos a gente né principalmente uma demanda muito grande de médicos como que está essa questão sim com relação à saúde a gente teve candidatos aprovados já classificados já em todos os cargos então tirando aqueles que não tiveram inscritos como médico neuropediatra não teve inscrito todos que tiveram inscrito participaram entregaram o título a gente tem uma lista de médico clínico geral por exemplo que nos surpreendeu com mais de 100 inscritos e foram entregaram a documentação participaram das entrevistas até um acho que é um caso só que está empatado também que foi publicado nesse edital mas então com relação à saúde a gente tem realmente bastante vai ter bastante uma lista com bastante servidores disponíveis pra gente estar convocando e estar apoiando a Secretaria de Saúde também que maravilha isso é muito bom tá certo eu quero agradecer a presença de vocês se tiver algo mais que vocês queiram complementar fique à vontade na verdade a gente aqui agradece a oportunidade agradecemos aos ouvintes pelo espaço cedido né de podermos estar falando com vocês colocar aqui que estamos sempre à disposição que precisar de esclarecimento se tiver alguma coisa nova também estamos à disposição pra falar pra você pra trazer pra população pra falar né que nós estamos trabalhando firmes com uma gestão que só pensa em ação Ângelo Guerreiro quer que de resultado então ele cobra isso da gente e a gente precisa que a equipe corresponda a gente dá estrutura Ângelo Guerreiro não nega de dar o que precisa pra população ou seja um prefeito de ação e o Ângelo Guerreiro é gestão de entrega ele tem muito isso e a gente aprendeu a trabalhar com ele a gente consegue fazer hoje um bom trabalho como eu disse bastidores às vezes não aparece muito mas nós estamos lá quietinho cavucando até chegar um resultado ótimo maravilha preso obrigada sem agradecer também a oportunidade de estar aqui presente e parabenizar na verdade aqui publicamente a todas as equipes que trabalharam junto com a gente no processo seletivo todas as secretarias tanto na fase de títulos recebendo documentação mas também como realizando as entrevistas lá na Ramstebet agradecer também o apoio da educação por ter cedido o espaço pra gente e foi um trabalho árduo de sábado e domingo nós tivemos pessoas que ficaram o dia inteiro no sábado e domingo até pra atender o pessoal sabadista que tem que ficar até após o pôr do sol então foi um trabalho realmente que durou duas semanas ali muito movimentada quase que trabalhando de dia na prefeitura e um terceiro turno à noite também recebendo os títulos e todos estão de parabéns também maravilha gente nós conversamos hoje com o secretário de administração Gilmar Taboni com o Pedro Otávio que é o diretor de recursos humanos falando então de mais essa etapa do processo seletivo o pessoal tem que aguardar então quarta-feira agora vai acontecer esse sorteio por conta da quantidade de empates tá e somente após a conclusão deste sorteio é que a prefeitura vai fazer a convocação dos aprovados aí nesse processo seletivo 7h33 agora vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 O primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes Conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da Terra Imóveis quer saber mais? ligue para 679-9874-0029 chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00 7 horas e 35 minutos agora 7h35 vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial a gente fala agora de uma tentativa de homicídio registrado ontem no bairro Guanabara aqui em Três Lagoas Alfredo isso mesmo Ana ontem um homem de 37 anos que estava em uma festa com familiares acabou sendo alvejado por dois esparos de arma de fogo na perna e no braço após uma discussão com o vizinho de acordo com um boletim de ocorrência registrado pela rádio patrulha na DEPAC ontem Ana a vítima de 37 anos estava em uma festa uma confraternização com familiares quando o vizinho teria se incomodado com barulhos de bomba e ido até o portão e ambos começaram a discutir a vítima de 37 anos teria se apoderado de uma faca e corrido atrás do homem de 41 anos que teria sacado um revólver calibre 38 e disparado contra a vítima que foi alvejada na perna direita e no braço esquerdo a vítima foi socorrida pelo SAMU levada para o hospital auxiliadora aonde passou por atendimento médico e ficou em observação já o suspeito dos disparos não foi localizado pela polícia a rádio patrulha conversou com a esposa do suspeito do tiro que disse que o marido teria se incomodado com o barulho teria discutido com o vizinho e ambos teriam entrado em vez de fato e para se salvar de ser esfaqueado o mesmo teria utilizado o revólver e disparado contra o homem de 37 anos o caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil Ana Alfredo mas a gente fala agora de mais um acidente de trânsito desta vez um acidente gravíssimo registrado no bairro Jupiá ontem houve um acidente grave entre duas motos que acabaram colidindo de frente na rua Alfa no bairro Jupiá por lá um dos motociclistas acabou tendo fratura na face acabou perdendo vários dentes e ficando inconsciente o corpo de bombeiros foi até o local socorreu um dos ciclistas dos motociclistas perdão até a UPA unidade de pronto atendimento e o segundo foi socorrido pelo SAMU o serviço de atendimento móvel de urgência até o hospital auxiliadora aonde ficou sobre cuidados médicos após ser socorrido inconsciente os fatos a serem apurados pela polícia civil ainda estão sendo levantados as causas do acidente mas as primeiras informações seriam de que as duas motos teriam colidido frontalmente um dos pilotos dessa moto acabou aí sofrendo essa fratura na face acabou ficando inconsciente necessitando ser socorrido às pressas pelo SAMU e levado para o hospital auxiliadora a gente está no aguardo da confecção desse boletim de ocorrência ser disponibilizado para a imprensa para que possamos colocar com mais detalhes no portal de notícias RCN67 JP News para que aqueles que nos acompanham possam ter todas as informações completas do que aconteceu mas a priori seria duas motos que teriam colidido frontalmente e um desses pilotos de moto acabou sendo socorrido em estado grave após ter aí esse trauma na face e ser socorrido inconsciente pelo SAMU que deu apoio ao corpo de bombeiros nesse acidente ontem à noite lá no bairro Jupiana tá certo obrigada viu Alfredo pela tua participação gente quantos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas muitos acidentes olha só hoje o Alfredo falou de três acidentes gravíssimos registrados neste final de semana aqui na cidade gente todo cuidado é pouco é importante ter cautela dirigir com prudência respeitar as leis de trânsito a sinalização para a gente evitar esses acidentes muitos acidentes graves aí diariamente tem acidentes né e aos finais de semana geralmente os acidentes com mais gravidade sete e trinta e nove agora sete horas e trinta e nove minutos a gente fala agora de esporte porque neste final de semana as quadras de areia estiveram movimentadas recebendo atletas de outras cidades para a primeira copa de futebol a reportagem é do Israel Espíndola é uma mistura de duas modalidades futebol e voleibol acrescenta areia e uma rede pronto cenário perfeito para o futebol modalidade que tem atraído cada vez mais adeptos justo porque é um esporte que movimenta todos os músculos do corpo e de baixo impacto e por demandar um aumento significativo de energia essa prática provoca alterações no funcionamento do organismo ou seja acelera o metabolismo o Endel foi jogador profissional de futebol com passagens por times em Portugal e Japão e assim que se aposentou viu na modalidade a oportunidade de se manter competitivo competitividade sempre manteve na veia de quem joga qualquer esporte então o futebol hoje está vindo para agregar em todas as cidades que pode ver que é um esporte muito competitivo igual o beat tênis também está crescendo em todas as cidades muita gente fazendo quadra de areia está ficando um esporte muito bom também é muito bom para a saúde porque é uma coisa que você praticou o corpo inteiro cabeça, pé, barriga, peito e assim vai para quem nunca fez e quer fazer não pode vir que vai gostar demais é muito bom assim como aconteceu com o beat tênis o futebol também explodiu por todo o Brasil é um esporte democrático que pode ser praticado por todos os sexos e idade e na primeira copa de futebol não foi diferente o torneio reuniu atletas de diversas idades e de várias cidades começou com os iniciantes a partida dividida em 3 sets e o objetivo é não deixar a bola cair no chão melhor dizendo na areia o sábado pela manhã foi exclusivo delas as meninas mostraram que tem habilidade com a bola a Lara é mais uma atleta profissional que deixou as quadras do futebol de salão para competir nas quadras de areia de São José do Rio Preto a atleta comenta que é um esporte para todos esporte muito legal se você começa é difícil de sair porque assim além da competição tem um outro nicho você pode jogar pelo funcional você pode jogar pela força física na areia pela atividade pelo grupo pela resenha e isso é uma coisa muito legal entre as mulheres um grupo de mulheres não quer guerra com ninguém jogando um esporte que gosta sem falar no condicionamento físico que fica lá em cima com certeza uma força o treino de cardio para quem tem aquela dificuldade na academia dá para ir uma vez na academia uma vez no futebol com certeza vai gostar bastante o futebol caiu na graça de quem gosta de se exercitar mas não gosta de ficar trancado dentro de uma academia praticado ao ar livre o futebol melhora o condicionamento físico e contribui para o desempenho adequadas funções posturais e execução de movimentos até para quem fica na torcida o esporte agrada dona Luciene sempre que pode vai até os torneios prestigiar a neta que é uma adepta do futebol nossa eu até estava comentando com a amiga nossa aqui que está bem assim as meninas estão bem gostando do futebol e minha neta gosta muito quando dá a gente vem sim acompanhar apoiar para o idealizador da primeira copa de futebol o resultado foi satisfatório foram três dias de competições atletas de diversas idades e também em cidades a gente está muito satisfeito ontem foi o primeiro dia a gente teve em torno de umas 300 pessoas mais ou menos 200 a 300 pessoas assistindo ontem a primeira categoria e foi um espetáculo a gente deu os meninos deram um show de verdade a categoria aprendiz né para ser mais específico deram um show de de jogos aqui 7h43 agora 7h43min e a auditoria fiscal do trabalho realizou no ano de 2023 uma série de fiscalizações contra o trabalho infantil em estabelecimentos em todo Mato Grosso do Sul em Três Lagoas foi registrado um índice elevado de crianças e adolescentes em situação irregular com casos considerados preocupantes pelo órgão a reportagem é do Emerson William o trabalho infantil ainda é um dos problemas sociais mais desafiadores enfrentados pelas autoridades que atuam nos direitos da criança e adolescente no Brasil proibido e regulamentado desde 1990 ainda é comum encontrar menores de idade em funções que podem colocar em risco o desenvolvimento destes jovens podendo trazer prejuízos para a fase adulta no ano de 2023 segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego Mato Grosso do Sul liderou o ranking com o maior número de resgates em funções que estão em desconformidades com a lei ao todo foram 372 afastamentos no estado no ano de 2023 em Três Lagoas a Superintendência Regional do Trabalho identificou 26 crianças e adolescentes menores de 18 anos em situação de trabalho infantil e irregular de acordo com o decreto presidencial editado em 2008 são 89 as piores formas de trabalho infantil listadas no documento a maior parte das crianças resgatadas no município foram encontradas em funções que compõem esta lista como detalhe a Auditora Fiscal do Trabalho Maristela Saravi oficinas mecânicas lava-jatos indústria movileira serviços de jardinagem serviços domésticos trabalhos agropecuários todos esses considerados piores formas de trabalho infantil um caso bem preocupante que nós encontramos foram dois adolescentes abaixo da idade mínima permitida em lei para o trabalho um de 13 um de 15 anos encontrados trabalhando numa farmácia é proibido o trabalho a menores de 16 anos sob quaisquer circunstâncias acima desta idade é necessário que estejam registrados na função de jovem aprendiz matriculados em algum curso profissionalizante de acordo com as atividades executadas e que o período de trabalho seja no contraturno ao da escola sem prejuízo a frequência nas salas de aula o estatuto da criança e do adolescente também garante que não se pode exercer função em ambientes em que há insalubridade em caso de descumprimento das regras a auditora esclarece quais são os procedimentos adotados pela fiscalização O estabelecimento é notificado é lavrado o auto de infração é determinado o afastamento desses dois adolescentes o pagamento das verbas recisórias e após é feito o encaminhamento nós coletamos todos os dados desses adolescentes e encaminhamos para a rede de proteção o que seria essa rede de proteção são os conselhos populares as secretarias de assistência social dos municípios dependendo do caso encaminhamos também para o Ministério Público da Infância para dar um encaminhamento a este adolescente e uma vigilância nesses casos Os efeitos causados por uma carga de trabalho irregular pode desencadear uma série de consequências aos jovens a curto e longo prazo O trabalho infantil pode trazer os prejuízos ao desenvolvimento físico psíquico social e moral da criança e do adolescente além de expor a violência ao assédio sexual e os possíveis acidentes de trabalho decorrentes desse trabalho precoce A criança não tem maturidade suficiente para assumir determinadas atividades Por que que ela não pode trabalhar? Não existe equipamento de proteção individual para o adolescente Uma regra básica que a gente costuma orientar as empresas Se naquele local precisa se naquela atividade naquele local precisa usar qualquer tipo de equipamento de proteção individual neste local não pode trabalhar adolescente As atividades de fiscalização são realizadas em todo o estado com ações permanentes em estabelecimentos comerciais indústrias e fazendas Como resultado do grande volume de afastamentos a auditoria traçou um perfil de adolescentes encontrados nas condições de trabalho infantil A principal causa seria a situação econômica das famílias As crianças e adolescentes são inseridos no trabalho precoce de forma a reforçar e contribuir para o orçamento familiar Existem alguns mitos que precisam ser fortemente combatidos Um deles é melhor a criança trabalhar do que roubar Não não é melhor a criança trabalhar A criança precisa desenvolver as atividades próprias da sua idade A criança precisa estudar A criança precisa brincar e vivenciar as experiências da sua faixa etária Em caso de suspeita de trabalho infantil irregular a orientação é de que seja denunciado ao canal da Superintendência Regional do Trabalho através do site iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou pelo Disque 100 de forma anônima Sete e quarenta e nove agora sete horas e quarenta e nove minutos vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso e agora dia oito de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon às sete da manhã Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente RCN Notícias 7h51 agora 7h51 eu quero agradecer os nossos ouvintes internautas interagindo com a gente quero agradecer aqui o ex-vereador Edevaldo Claudino ele diz bom dia Ana olha muito bom saber pela matéria de vocês que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou novamente a CESP a repor quase meio bilhão de reais aos cofres da Prefeitura Municipal assim nosso povo terá cada vez mais os seus anseios atendidos essa é a ideia e parabéns ao secretário de Marta Boni pela transparência dos atos obrigado Edevaldo Claudino pela participação pela audiência aqui no RCN Notícias a Noel Moreira na sintonia professora Gedal Atenório professora não concordando com esse método do sorteio o Vanderlei Duarte também na audiência o Roberto Oliveira Nascimento também o Adilson Pereira ele diz bom dia Ana a reforma da rodoviária ficará ótima pena que o projeto não terá uma sala de espera para os passageiros ficarem esperando vai ter o mesmo assento vai ser aquele espaço que já tem vai permanecer não naquele local vai ser modificado novas cadeiras enfim o Ribamar Leite também na audiência muito obrigado Ribamar pela participação quem mais está aqui comigo Cícero Flamenguista também né Cícero obrigada pela audiência a Thelma Brum ela diz bom dia Ana Cristina deixou uma mensagem já aqui de otimismo como ela faz todos os dias e ela diz então Ana o hospital auxiliador e o SEM precisam entrar em um consenso quem faz o que já que ficam jogando pacientes atendidos pelo SUS de um lado para o outro sem assumir a responsabilidade vamos verificar essa situação viu Thelma o Ari Costa também na audiência o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros muito obrigada a todos vocês pela participação 7h53 a gente fala sobre saúde agora porque a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para a possibilidade de zerar o estoque da vacina contra a catapora em Três Lagoas por esse motivo crianças e profissionais da saúde podem ficar desprotegidos e ao risco de aumento dos casos o repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente cidades em todo o Brasil estão relatando baixo estoque na vacina contra a varicela e a gente quer saber se aqui em Três Lagoas tem acompanhado também esse ritmo sobre esse assunto eu vou conversar com a coordenadora da central de imunizações Humberta Zambuja Humberta explica para a gente está faltando vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas quantas doses já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde neste ano Nós estamos sim assim como todo o Brasil você mesmo relatou nós estamos sim com uma falta de distribuição nós estamos com atraso no carregamento então este ano na verdade desde setembro do ano passado nós estamos recebendo a menos do que a nossa necessidade este ano agora de 2024 nós recebemos um total de 340 doses apenas e essas doses já foram aplicadas no nosso público-alvo então neste ano no mês de janeiro de 2024 nós aplicamos 338 doses da vacina contra a varicela certo então quantas doses nós temos em estoque hoje nas unidades de saúde aqui no município aqui na central nós não já temos mais nenhuma no estoque nós já fizemos a distribuição para as unidades então que não foram digitadas ainda tem duas doses em alguma unidade aguardando aí o cliente para receber lembrando que a vacina contra a varicela ela é aplicada nas crianças com um ano e três meses e também nas crianças de quatro anos a segunda dose a nossa população aqui no município nessa faixa etária entre um ano e três meses e quatro anos nós temos um total de 3.888 crianças então na verdade como nós já vacinamos 338 nós estamos com déficit para o decorrer do ano de 3.550 doses então a gente está aguardando o recebimento dessas doses pelo programa nacional de imunização que repassa para o Estado e o Estado nos repassa para que a gente possa efetivamente estar distribuindo para as nossas unidades de saúde e por que está ocorrendo essa falta? o que o Ministério da Saúde diz sobre esse racionamento aí na distribuição dessa vacina? quando a gente centraliza a distribuição no PNI que é o Plano Nacional de Imunização as vacinas elas são produzidas pelo laboratório produtor o laboratório entrega para o Plano Nacional que nos distribui distribui para todos os estados brasileiros o laboratório produtor ele não está conseguindo atender a demanda ele não está conseguindo produzir a vacina em quantidade suficiente isso agora no ano 2024 porque a gente pega a série histórica de 22, 23 nós conseguimos fazer mais de 100% da nossa meta mas em 2024 o laboratório não está conseguindo entregar por isso o atraso na distribuição em todos os estados não é só aqui no Mato Grosso do Sul ela é produzida pelo laboratório Glaxo que é o GSK ele passa para o Butantan aqui em Frasca e nós recebemos gratuitamente pelo SUS a vacina com o rótulo ali do Butantan então a gente ainda não está conseguindo receber a nossa demanda para este ano certo e como tem sido a cobertura vacinal da vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas ela tem atingido a meta nesses últimos anos? sim a gente tem conseguido atingir como eu já disse a nossa população alvo de 3.888 crianças em 2022 nós vacinamos 3.704 em 2023 vacinamos 3.904 ou seja até mais do que a nossa meta e agora em 2024 conseguimos imunizar com a primeira dose de 338 crianças por enquanto sem previsão ainda de normalização? sem previsão nós não recebemos nenhuma notícia de aprazamento de perspectiva de chegada dessas doses então a gente trabalhou com o que nós já recebemos estamos no aguardo ainda sem saber uma data certa para os próximos carregamentos assim como não temos ainda a ciência de quantas doses nós iremos receber mas conforme a gente for recebendo a gente vai distribuir para as unidades para que haja ali uma livre demanda da busca das pessoas que precisam que estão dentro da faixa etária para receber essas doses porém com a falta da vacina neste ano 2024 é possível que nós venhamos a retornar a doença quando ela comete um adulto os sintomas são mais graves no adulto ela é mais intensa os sintomas de febre dor no corpo enfim ele acaba sendo mais grave do que na criança então por exemplo o indivíduo pelo SUS o indivíduo que é um trabalhador de saúde que não teve catapora ele tem sim que ser imunizado porque é um risco maior além de que ele está exposto e ele pode também levar ele pode ser um vetor desse vírus para outras pessoas suscetíveis não imunizadas e já tomando as duas doses da vacina já está protegido então ela é um intervalo longo ela tem a primeira dose ali com um ano e três meses e a próxima dose só com quatro anos que na verdade é um reforço mas isso já protege mais de 90% de eficácia contra a doença certo Humberta muito obrigado pelas informações então a falta da vacina contra a varicela está ocorrendo em todo o Brasil pais responsáveis devem ficar em alerta com os seus filhos eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson não só contra a catapora mas contra outras doenças também tem vacinas disponíveis contra a dengue contra a covid é importante as crianças estarem imunizadas e protegidas 7h59 já estamos chegando ao final do RCN notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você e uma ótima semana Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias